Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é como está a vida da pessoa que você gosta ou rival? Como está a vida do casal? Vamos descobrir? Mentaliza aí a pessoa que você gosta, né? E vamos descobrir como está a vida dele com a rival, a pessoa rival, tá gente? O canal Enigma do Oriente, peça, compartilhe esse vídeo, marque seus amigos e venha fazer parte do nosso canal Enigma do Oriente, tá bom? Lembrando a vocês, se a tiragem não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. Fazemos, fazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, ok? Vamos ver como anda a vida do casal, como é que anda a vida do seu rival lá, com a pessoa que você gosta. Mentaliza aí a pessoa. Bom, diga no comentário o país, a cidade, o estado que você está falando. Quem quiser fazer reclamações, não perca o seu tempo em comentar porque eu apago, tá bom gente? Ou não perceber isso ainda. Quer reclamar, quer falar ladainha, vai pra outro canal, tá bom gente? Aqui é um canal de luz, um canal pra pessoas de bem com a vida. Se você gosta de reclamar da vida, gosta de mimimi, não é o seu lugar aqui. Não percebeu isso ainda? Canal Enigma do Oriente. Tem gente que o fato de a gente gravar vídeo todos os dias, conversar, tem gente que vem com uma liberdade total, sabe? Acha que é amigo, acha que é aparente, começa a falar umas besteirinhas. Eu corto a asa logo, tá gente? Eu corto porque realmente eu não gosto de muito mimimi, tá? Então não confunda. Bom, esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Três opções aqui, o baralho marronzinho, o baralho roxo, o baralho branco. Você vai fazer a sua escolha, tá? Vai mentalizar a pessoa e vamos ver como anda a vida da pessoa que você gosta com a pessoa rival, tá? Vamos ver? Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Ai, ai, mais um dia. Graças a Deus, novembro está chegando, pessoal. Novembro vai ser um mês melhor para muitas pessoas. Bom, vamos lá, pessoal. Para você que escolheu a opção número 1, como anda a vida da pessoa que você gosta com a rival? Olha, eu vejo que essa pessoa que você gosta, ela vem sempre tentando solucionar tudo, ela vem sempre tentando resolver tudo da melhor maneira, entendeu? Mas é um relacionamento muito na racionalidade, é um relacionamento que tem traição, tá? Essas pessoas não são sinceras uma com a outra, esse casal aí vive brigando. Tem amor, sim, da outra parte, tá? Porém, a pessoa que você gosta não está nem aí para nada, tá bom? A pessoa que você gosta realmente, ela está com o pensamento bem longe, bem longe. E essa relação deles realmente vai acabar, tá? Eu vejo um corte nessa relação. Eu vejo que a pessoa que você gosta já não aguenta mais. As coisas estão ficando mais claras na mente dela, tá? Essa pessoa que você gosta parece que já se doou muito, vem tentando sempre resolver as coisas da melhor maneira, para poder ficar junto, para poder dar uma oportunidade para essa relação deles lá. Mas está muito complicado de permanecer. E o que segura essa relação ainda, pode ser família, tá? Pode ser não, é família, ou é alguma coisa ligada à família, como uma crença limitante. Por isso que essa pessoa não largou ainda a outra, para poder ficar com você, tá? Eu vejo aqui que mesmo assim vai ser inevitável. Cedo ou mais tarde essa pessoa vai terminar esse relacionamento, não demora, tá? Está muito forte isso na mente dela e ela vai cortar. Eu vejo ela se comunicando com alguma amiga, algum amigo, e diz ela afana, entendeu? Ela está procurando o conselho de outras pessoas aí, tá? E vejo sim que vai ter uma separação aqui, tá? Não demora. Não é tão rápido, mas também não vai demorar. Ainda esse ano, esse casal se separa. Mas se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Quero mandar alô para o pessoal da Bahia, o pessoal de Curitiba, Florianópolis, Cuiabá, Niterói, minha terrinha querida, São Gonçalo. Muita gente participando, muita gente de luz no canal. Tem umas tralhas que entram às vezes aí, mas é a menoria. Gente, aqui eu falo tudo, tá, gente? Aqui eu sou bem sincero, tá? Não são aqueles canais de mimimi que ficam adulando, não. Está carregado, está de mal com a vida, não é o seu lugar aqui. Canal Enigma do Oriente. Consultas particulares. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Pessoal, deixa eu explicar uma coisa. As tiragens, tá? Elas trazem uma energia que pode acontecer na sua vida. Para que essa energia aconteça, se você acreditar, vai ser bem mais fácil dela acontecer. Mas se você assistir a tiragem e você ficar, Ai, não sei, será, talvez... Você já está cortando, entendeu? O que você manda para o universo, volta para você. Então, fica a dica, seja inteligente, acredite no seu potencial e seja positivo. Seja positivo. Opção 2. Vamos ver opção 2 aqui. Opa, até fiz besteira aqui. Opção 2 aqui. Vamos ver como anda a vida desse casal lá, hein, gente? Do seu rival. Salve meu povo cigano. Olha, gente. Como é que anda a vida desse casal? Se tivesse uma vida, ele ia andar bem, mas... Porém, deixa eu te falar agora. O meu cigano vem dizendo aqui o seguinte. Essa pessoa, rival, só está com a pessoa que você gosta por causa de magia, tá? Tem magia. A pessoa faz uma manipulação espiritual na vida dela. Aonde mexe com a cabeça dela. Mas mesmo assim, eu vejo aqui que... Todo mundo tem uma defesa, né, pessoal? E vejo que vai ter um fim essa relação. Vai ter uma grande mudança, tá? Essa pessoa está com os olhos abertos. Eu vejo que essa pessoa vai te surpreender com uma novidade. Alguma coisa muito brusca vai ter um final. Ou seja, esse relacionamento vai cair por terra. Vai acabar, tá? Você vai ser surpreendido com uma mensagem dessa pessoa. Aonde ela vai te falar que ela terminou tudo. Jogou tudo pro alto. E a partir de agora, ela vai se jogar numa relação com você. Ela vai te comunicar. Você vai ficar muito alegre com essa notícia. Aqui não tem muito o que falar, não. Seu rival faz magia. Faz uma manipulação espiritual. Por isso que é estar com a sua pessoa ainda. Mas vai finalizar, vai ter uma grande mudança nessa história, nessa estrada, nesse caminho. E ela vai vir com uma novidade. Dizendo que algo aconteceu na vida dela, tá? Ela finalizou um ciclo aí. Onde vai te deixar muito alegre, muito feliz. Mas mesmo assim, não combinou com a sua realidade. Faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer feitiço. Com o que é trabalho. Tem algumas pessoas que estão perguntando qual é o nome do meu cigano. O meu cigano se chama Iago, tá, gente? É um cigano da cura. Trabalho com o Iago. Trabalho com o seu Tranca Rua das Almas. Dona Maria Padilha das Sete Cruzilhadas. Minha Eterna Rainha. E a Dona Maria Mulando. E outras entidades aí, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Peço a vocês que digam da onde você está falando. Fala aí o seu país, seu bairro, seu estado. Entendeu? Quer ver? Ontem aconteceu uma coisa. Um rapaz que tá lá nos Estados Unidos. Ele botou no comentário lá no vídeo o seguinte. Ah, você não entra em contato comigo. Meu jovem, não sou eu que tenho que entrar em contato. É você que tem que me procurar. Eu não vou ligar pra ninguém. Entendeu? É simples. Eu não sou melhor que ninguém, mas eu não tenho tempo pra ligar pra ninguém. Entendeu? Simples, gente. Acredite nas coisas que são faladas. Corra atrás do que você quer. Acredita na possibilidade de você mudar a sua vida. Ninguém nasceu pra ser infeliz. Opção 3, tá? Como anda a vida do seu rival? Com a pessoa que você gosta. Canal Enigma do Oriente, hein? Segue a gente lá no nosso Instagram. Instagram Enigma do Oriente. Então, pessoal. Pra quem escolheu a opção número 3. Que é o momento da vida do rival. Eu vejo que esse rival é uma pessoa que apareceu no caminho da pessoa que você gosta. no momento que ela estava muito debilitada, tá? Teve um momento, sim. Foi bom. Foram bons. Ele ajudou. Ela ajudou. E vice-versa. Porém, ela se envolveu com você. E quando ela se envolveu com você, ela descobriu o que é ser amada. Ela ou ele, tá? Descobriu o que é ser amada. Descobriu o que é ser valorizado. Porque essa pessoa tem um domínio sobre ela. Essa pessoa esconde alguma coisa. Existe um segredo aí. Que ela sabe dessa pessoa. Sabe do seu ser amado. Ou ela tem alguma coisa oculta. Alguma coisa está escondida que segura essa relação, tá? Por isso que essa pessoa não se separou ainda. É uma relação que tem muitos bloqueios, muitas brigas, tá? Mas eu vejo aqui o ser amado pegando uma nova direção, tá? Essa pessoa, ela não aguenta mais. Mas por enquanto, ela vai ficar um pouco parada. Por quê? Porque existe um segredo. Existe alguma coisa oculta que deixa ela na mão do seu rival. E da sua rival, tá bom? Simples assim. Pode ser que seja um feitiço. Pode ser que seja um segredo. Dela. Ou um segredo do seu amado. Ou dessa pessoa. Tem coisas ocultas aqui. Por isso que não é até o UTR mesmo. Com tantos problemas. Com tantas brigas, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Gratidão.